Um bom dia que é de chuva Vivo mais perto do beijo que do desejo Tão depressão diz que se acredita Vivo mais perto do beijo que do desejo Tão depressão faz que se divide Ela existir, outra ambição que não aqueda De sorrirmos para todas as perguntas Como se achouvessemos de cor antecipar Como se achouvessemos de cor antecipar 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 Um bom dia que é de chuva E o dia a fazer-nos pensar Quem passa de três a tirar razões Para não passar devagar Um bom dia que é de chuva E o dia a fazer-nos pensar Que quem passa depressa terá razões Para não passar devagar 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 A cidade cinzeiro apaga-nos as almas Esmaga-nos as pontas e exige demais Que nos dobremos e ao sairmos dela Saiamos juntos e sejamos de novo Utilizados Utilizados Num bom dia que é de chuva Num bom dia que é de chuva Vale-nos a verdade De que quem nos saúda Também nos ajuda Vale-nos a verdade De que quem nos saúda Também nos ajuda E quem nos saúda Também nos ajuda E quem nos saúda Também nos ajuda E quem nos saúda Num bom dia que é de chuva Mio dinho a fazer-nos pensar E quem passa depressa terá razões Para não passar devagar Um bom dia que é de chuva Mio dinho a fazer-nos pensar E quem passa depressa terá razões Para não passar devagar Um bom dia que é de chuva Mio dinho a fazer-nos pensar E quem passa depressa terá razões Para não passar devagar 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 Olá Olá, bem-vindos Miguel Patricio Miguel Patricio Que foi de facto o vencedor Da categoria MPP Música Portugal Popular Portuguesa Na iniciativa da Alcatela Larga a tua vida Ele de facto abre as hostes Para os vencedores que vão passar cá no XPTO Hoje vamos ter então o Miguel Daqui a pouco vamos falar com ele Sobre este concurso Sobre esta participação E vamos ter também na segunda hora Para atuarem a banda vencedora Na categoria Gula